Olá, tudo bem com vocês? Esse vídeo não estava programado, eu só quero comentar uma notícia que reverberou, que ganhou destaque na imprensa mundial hoje. O canal aqui é de filme, de cultura e de entretenimento, mas eu acho que faz parte, então eu quero comentar sobre o Kevin Spacey. Ele estava respondendo vários processos de assédio sexual desde 2017. No total eram 10 processos, um em Nova York e nove em Londres. E ele foi considerado inocente de todas as acusações. Na época isso foi um escândalo, em 2022, ele perdeu vários contratos, inclusive com a dona Netflix, onde ele era protagonista da série House of Cards, que eu não maratonei ainda porque eu não tive tempo, mas é um ator que eu gosto bastante e eu estava torcendo para ele provar sua inocência. É uma acusação muito séria, que a investigação foi a fundo e ele foi considerado inocente. Então a gente precisa liberá-lo do cancelamento. Eu estava torcendo para vir aqui indicar alguns filmes dele que eu gosto muito para vocês. Espero que a gente possa perceber o talento desse artista daqui para frente, porque ele tem 64 anos ainda e ele pode trabalhar muito e apresentar vários personagens significativos para a gente. E eu vou destacar aqui três desses personagens maravilhosos que ele já entregou para a gente. O primeiro é de um filme de 2001 chamado Capax, O Caminho da Luz. Esse filme, ele não foi muito bem recebido pelas críticas, ele não reverteu o investimento do estúdio, a arrecadação dele foi abaixo do esperado, mas a atuação do Kevin Spacey é um primor nele. Neste filme, ele interpreta um paciente de um hospício chamado Prod. E à medida que ele participa da terapia, a gente percebe que ele pode ser um ser de outro planeta. As nuances apresentadas aqui não chegam a ser inovadoras e revolucionárias, mas esse filme é bem gostosinho e demonstra o potencial desse artista. O segundo filme é um filme que eu chorei em horrores quando eu assisti pela primeira vez. Ele é de 2000, chamado A Corrente do Bem. Nele, o Kevin Spacey interpreta um professor de escola infantil de crianças chamado Eugênio Simonetti, que propõe aos seus alunos que eles tragam uma atividade inspiradora, motivacional. E ele vai se surpreender com uma ideia de um aluninho dele chamado Trevor. Esse garotinho é muito especial, o filme é emocionante, é inspirador e o final é triste, mas nele tem várias participações especiais e você vai reconhecer a participação do cantor John Bon Jovi. Muito bacana, vale muito a pena você prestar atenção, pesquisar A Corrente do Bem, um filme de 2000, se você não conhece ainda. O terceiro e último filme que eu quero indicar desse ator pra vocês, na verdade é uma participação especial, ele não aparece muito, mas essa participação especial vai dar muito trabalho para os protagonistas. Seven, Os Sete Crimes Capitais. Esse filme é de 1995 e nele o Kevin Spacey faz um psicopata chamado John Doohy, que comete crimes, homicídios, inspirados nos pecados capitais da Bíblia. E esses pecados capitais vai dar uma dor de cabeça para os detetives, que é o Brad Pitt e o Morgan Freeman, resolver. O Brad Pitt vai sofrer muito nesse filme. Se você não conhece esse suspense policial de 1995, ele é uma joia rara. Vira e mexe, eu estou assistindo ele de novo porque é sensacional. Bom, talento é uma coisa que o Kevin Spacey não precisa provar que tem. Até porque no currículo dele tem vários prêmios, Globo de Ouro, Oscar, ele já ganhou Oscar duas vezes, uma em 1995 como ator coadjuvante pelo filme Os Suspeitos e outro Oscar em 1999 pelo filme Beleza Americana. E eu espero vê-lo na telona em breve. Você gosta do Kevin Spacey? Qual filme dele é o seu favorito? Comenta aí, participe desse espaço, porque sem você isso aqui não faz sentido nenhum. Curta, se inscreva, indique esse canal, porque a gente precisa desse feedback para melhorar esse espaço. A sua interação é muito importante. Participe. Vou ficando por aqui. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!